todo indivíduo que vai envelhecendo depois de uma certa idade ele começa a perder a visão se você encontrar um cara com 120 anos provavelmente ele é cego porque teve o que se chama degeneração macular isso é não tem como evitar 100% disso essa degeneração macular você vai ficando com a vista fraca ficando com a vista fraca tem uma hora que você não enxerga mais bom, o que que faz para prevenir a degeneração macular primeiro, nós estávamos falando do DHA, o lugar que mais tem doxoraxanóide que tem ômega 3 no corpo é na retina, que a retina é um prolongamento do cérebro a retina é parte do cérebro, é apenas um prolongamento e existem duas substâncias dois carotenoides que chama que é a luteína e a zelxantina que ajudam junto com o DHA a prevenir essa degeneração macular então a pessoa que faz uso disso como eu vi o caso com o ingiro 6 geralmente não tem problema de vista não precisa usar óculos não tem leite não tem leite nenhuma faz o seguinte você faz uma suplementação com luteína, zelxantina e ômega 3 você está protegendo os seus olhos tá bom? tá bom?